Vem cá, senta lá, dá um tempo, olha o volto e o vento Escolhe das asas de um novo momento Tremendo e se descobrindo nos corres, nos arretores Foi o que ela me disse Revelando a face do azedume, mas que garantice Recusando revelar seu nome, ainda que eu visse O jeito que ela se ensinuava para mim Tão sedutora E eu com a trupa Tão sedutora Tão sedutora Tão sedutora Tão sedutora